Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício Santos do canal Palpite do Potiguar e trago para vocês hoje mais um vídeo com os melhores palpites e estratégias. Eu peço a você que deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para mais conteúdo e bora para o vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Faça sua aposta online e receba seu prêmio via Pix. Baixe agora mesmo nosso aplicativo, clique no link da descrição ou no comentário fixado temos as principais loterias Bahia, Nacional Federal e outras. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri